Agora sim, senhoras e senhores, é, Dani Vinicius, agora é hora, agora é hora. Um dos maiores hits da carreira do Fábio Júnior deu a ele o disco de platina triplo. A música, essa é a música que faz a perna tremer, faz o baço mudar de lugar, o coração acelera, serve pra qualquer ser humano se declarar pra quem ama. Qualquer. Aliás, eu vou até aproveitar aqui, dá licença um minutinho. Nena, meu amor, Suzana, ó. Vou oferecer essa pra você, tá? Enquanto ele... Tem que fazer, né, as honrarias em casa. Eu falo, meu amor, enquanto o Fábio estiver cantando, tenta olhar pra mim, tá? Te amo. Fábio Júnior ao vivo no Caldeirão! Uou! Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço, sim, por coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é só no meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero infundar na emoção Deixei teu coração Deixei teu coração Saltar comigo Ao que todo mundo vê Que eu quero só você Vai! Só você Te abraço, sim, por coisas que eu não sei Te abraço, sim, por coisas que eu não sei Não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é só no meu? Tava cansado de me preocupar Tantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei, mas não choro mais não Agora eu quero infundar na emoção Deixei teu coração Saltar comigo Todo mundo vê Que eu quero só você Saltar comigo Todo mundo vê Que eu quero só você Saltar comigo É só você Eu quero Eu quero Oh, 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 bem Pra você Oh, oh Só você Tá louco? Fábio Júnior ao vivo no Caldeirão Especial